Tudo bem com você? Espero que sim. Me chamo Tiago Rocha, sou cientista na área da alimentação, sou biólogo e sou nutricionista. Muitos de vocês já me conhecem, outros ainda estão chegando aqui nesse vídeo para me conhecer. O tema é bem claro, a dieta do paciente ansioso. Eu digo dieta, protocolo, comida, porque existe uma lacuna, um ponto cego no assunto ansiedade e é sobre esse ponto que eu gostaria de falar com você hoje. Na área psiquiátrica tem muitas coisas, na área psicológica e terapêutica tem muitas coisas, mas nós esquecemos, infelizmente esquecemos da área química e nutricional do nosso cérebro. O nosso cérebro é um órgão e infelizmente a gente não trata ele como um órgão, às vezes. Então, eu faço terapia há muitos anos, mas eu tenho uma carência de vitamina B12 absurda. E mesmo por mais que eu queira ter uma mente boa, eu não vou ter. Existem vitaminas, minerais, sais minerais, existem alimentos que deprimem o nosso cérebro, deixam ele mais ansioso. Existe um alimento que te deixa com um nível de ansiedade mais forte do que a ansiedade da abstinência e a cocaína. E você está ingerindo ele, ele nem sabe qual é o alimento, entendeu? Então, a dieta do paciente ansioso, eu li aproximadamente 400 livros para poder entender um pouco do cérebro humano, e eu percebi que existe um ponto cego dentro dessa área. E eu tive o privilégio, o prazer de lançar, estou lançando nesse momento, a dieta do paciente ansioso. Nessa dieta toda aqui, que eu gostaria de lançar, que você pode ter em casa, depois eu vou deixar os links aqui de acesso para você ver como é que você faz para poder ter essa dieta na sua casa. Deixa eu te explicar o que a gente vai trabalhar aqui. Primeiro, nessa dieta, nesse protocolo do paciente ansioso, você vai receber um vídeo explicativo sobre o cérebro humano, sobre síndrome de pânico, TDAH, transtorno de ansiedade, enfim, a própria ansiedade em si. Eu vou explicar de uma forma mecânica, você vai ter uma compreensão de onde acontece esse problema de ansiedade que você está tentando tratar quimicamente ou com terapia, às vezes não está conseguindo. E não é um tratamento novo, é um tratamento para agregar as terapias que você já está fazendo aí, ok? Primeiro, é só um vídeo-aula, que você vai estudar. Depois eu vou passar um protocolo, você vai receber um protocolo de exames para você pedir para fazer, você pode pedir sozinho aí ou você pode pedir para a ajuda do teu nutricionista. Tem alguns desses exames que só o médico pode pedir. Então eu sugiro também, falo com o seu médico, enfim, e daí ele vai pedir esses exames para você. E aí ele vai avaliar, porque o paciente ansioso tem que saber alguns exames, não só nutricionalmente, mas também de fisiologia, de mecânica. E aí o médico pode pedir, é um exame que ele tem que interpretar, mas eu vou te dar um caminho específico para isso. E também eu vou te passar aqui as refeições, o que comer no café da manhã, o que comer no almoço, o que comer no café da tarde e o que comer no jantar. Eu não coloquei uma dieta com calorias, mas eu coloquei os alimentos e aí você vai encaixando. Ah, eu quero ir no café da manhã, eu quero comer isso aqui. No almoço eu quero comer aquilo ali. Eu te dê opções, não vai ter um protocolinho ali de dieta de emagrecimento, são opções que você vai ter. Depois você vai ter os suplementos e os fitoterápicos, suplementos e os fitoterápicos, que você tem que estar tomando durante esse teu tratamento para a ansiedade, de suplementos e de fitoterápicos. E também eu explico ali, eu coloco alguns exames extras, porque às vezes você fez, lembra aquele exame que você vai para o teu médico lá? Às vezes aquele exame deu uma carência que eu não citei aqui nesse protocolo. Mas eu te passo a medida e até a sugestão para o teu médico ou para o seu sonista, aí você conversa com ele e você vai conseguir ter esse caminho. Ok? Depois eu vou te passar, é que é interessante, os vídeos explicando cada ponto dessa dieta para sentir ansioso. Eu vou te explicar passo a passo para você entender também. Vou te dar vitaminas para o café da manhã, vitaminas para o café da tarde, fazer vitaminas mesmo, você vai aprender a fazer em casa. E os vídeos explicativos. Como que eu faço para ter esse protocolo, essa dieta do paciente ansioso? Muito simples, aqui embaixo tem um link, tem um WhatsApp, link, tem tudo aqui. Você clicou aqui, você já vai direto para uma página e lá você vai fazer a sua inscrição. E aí você vai ter esse material de apoio, os vídeos, toda a dieta em PDF bonitinha, para você ter em casa, e você começar a praticar isso aí. Ok? Muitas das doenças emocionais são nutricionais. e infelizmente você tem que caminhar há muito tempo e não tem tido um retorno. Tiago, quanto que... Ah tá, esqueci, eu vou dar uma lista também de alimentos que você tem que reduzir. Porque esses alimentos deixam o teu cérebro muito ansioso. Vai ter também uma lista específica. Quanto que está esse curso, essa aula, esse protocolo, Tiago, essa dieta do paciente ansioso? Gente, isso aqui, se você fosse consultar comigo hoje, e eu não consigo te atender, tá? A minha consulta mais baixa é R$790,00. Ok? Mais baixa. Tem de emagrecimento, que é um pouco mais caro. É o dobro, na verdade. E tem a básica, que é de R$790,00. Para você ter esse protocolo, para todo mundo ter, eu fiz um precinho para todo mundo ter em casa. Você vai... Se você quiser pagar a vista, R$497,00. Se você quiser pagar no cartão de crédito, você vai pagar 12 vezeszinha de R$49,90,00. Barato. Não dá R$50,00. Você vai ter um protocolo definitivo. Que vai te ajudar muito o teu processo de melhora de ansiedade. E, como presente para você, nesse valor de R$497,00 a vista, ou R$12,00 de R$49,90, eu vou dar de presente o meu livro Cérebro Ansioso. Que aqui tem tudo sobre o cérebro, TADH e pânico também. Só esse livro está R$149,00. Eu vou te dar de presente para você. E vou dar mais um livro, que é o A Paz Que Eu Preciso. Esse livro aqui, eu troquei o título. É uma copilação de Ellen Goldwhite. Esse livro aqui mudou minha história, quando eu estava com uma depressão profunda. Então, eu li esse livro. Até hoje eu estudo esse livro. Você manda ainda ler um pouquinho esse livro. É um livro de paz mesmo. Você vai entender a conexão que existe entre Deus e o ser humano. E como ele está do nosso lado. Então, a parte espiritual está aqui. A parte científica está aqui. É um livro científico. e esse protocolo. Protocolo com tudo o que eu falei. Dietas. O que pode, o que não pode. Café da manhã, café da tarde, jantar. Os exames que você tem que pedir. Os suplementos que você tem que tomar. O chá tem que tomar. O livro, o cérebro ansioso. E o livro, a paz que eu preciso. O 13. O 497, a vista. O 497, a vista. Ou 12 vezes de 49,90. Corre. Aproveita. Clica aqui. Corre. Clica rapidinho. Você precisa aproveitar esse momento. Deixa eu concluir aqui. eu não quero que você compre para comprar esse curso, esse protocolo não quero isso, não eu quero que você decida fazer isso não gaste mais com o celular não gaste mais com nada primeiro você precisa tirar essa prova dos novos tudo que for de nutrição suplementação e melhoramento desse órgão cérebro está aqui nesse curso e está aqui nesses livros aí depois você vai para a terapia e vai conversar com o teu psiquiatra também mas antes disso que já era para ter sido muito antes melhorar estrutura cérebro vitaminas, minerais, é muito legal esse curso que eu preparei me emociono porque é a dieta do paciente ansioso, eu sou o iniciador dessa dieta no Brasil e eu tenho certeza que vai te ajudar muito Deus abençoe, bom curso e não perca tempo, clica aqui, descreve compra já de uma vez e parcele em 12 vezes aí você tem que ter na tua casa